A palavra do Santo Evangelho que nós acabamos de escutar tenha o seu lugar em nossa vida e como é bom poder escutar o que Deus nos fala, o que Jesus nos fala e é feliz quem procura guardar esta palavra no coração para vivê-la. Não adianta nada decorar a Bíblia inteira, digamos, se for só para decorar. Porque a palavra de Deus é para ser vivida, ela vem nos ensinar o jeito da gente viver a vida neste mundo, vem nos ensinar a ter atitudes diante de nossa história e diante de nossa sociedade também. É uma riqueza a palavra que nós ouvimos. O Evangelho de Lucas e também esse trecho da profecia de Jeremias. Jeremias que vem nos ensinar que a felicidade humana não está em qualquer coisa, que não está em outra coisa senão na confiança em Deus. Historicamente, o tempo que Jeremias viveu como profeta em Israel foi um tempo muito exigente, muito difícil, muito difícil. Se a gente lê com atenção a sua profecia, a gente compreende como que ele foi pressionado de todo jeito. A ponto de dizer assim, estão armando artimanhas para me pegar e é daí para frente. E no entanto, ele não desistiu de anunciar aquilo que era de Deus. Porque o profeta, ele é enviado por Deus. Ninguém se arvore em ser profeta. Todo profeta, ele é enviado por Deus. E Jesus no Evangelho nos ensina também a considerar nossa vida, considerar a nossa vida à luz da vida eterna. Por isso, este episódio do rico e do pobre Lázaro. Pobre, doente, abandonado. Mas os animais reconhecem a Lázaro. O rico não. Aí me vem a cabeça um dia assistindo um noticiário de uma pessoa aí do Brasil, não interessa dizer quem é. Mas aí então apresentaram assim, quando num jantar, qualquer coisa assim, estavam lá a servir. Ele olhou as taças e disse, leve isto para longe daqui, coisa de pobre. Coisa de pobre. Como aquele que está apegado à riqueza é orgulhoso. E não tem Deus, não. Não tem Deus, não. Não venha dizer para mim, viu? E não acredite também, por favor. O rico é rico porque foi abençoado. O pobre é pobre porque foi castigado. Por favor. Isso não existe no Evangelho. Existe na cabeça de quem quer justificar algo que não é justificável. A sua riqueza. É claro que não estou falando dos bens. Quando eles são administrados. Claro. E aquele que possui bens precisa ter um pouco mais. Para poder administrar. Isto é lógico. Estou falando do apego. E daquele que é apegado. Que não se abre mesmo para o pobre. Aquele que tem milhões de cabeças de gado, mas nunca deu um. Uma cabeça de gado. Para que os pobres daquele lugar pudessem celebrar o Natal. Você já viu isso? Você não viu. Né? Dá meia dúzia de coisinhas e acha que fez muito. Por quê? Porque o Evangelho é partilha, meu irmão. A escolha que fazemos no modo de viver. Vai trazer o destino para nós. Por isso o rico está lá no inferno, sofrendo. E o que ele pede também não é escutado. Eles têm os profetas. Que anunciam, que eles escutem. Não, manda alguém daqui que eles vão acreditar. Se a gente não tem abertura de coração, não vai acreditar. E Abraão vai dizer então, não adianta nem que ressuscite que eles não vão acreditar. Estão noutra, noutra escolha de vida. E quem morreu não volta não, viu? Tem uma filosofia que ensina por aí. Você vai, volta, torna aí, torna a voltar. Isso não existe. Isso é anti-Evangelho. Isso é contra o Evangelho. Não cabe ser cristão, ser católico e admitir isso. Não dá. É contraditório. Isto que eu estou falando, evitando de dizer o nome, você sabe. Né? Não dá. É contra o Evangelho de Jesus. Está aí também, já uma prova, no próprio Evangelho, que nós acabamos de escutar. Quem parte deste mundo, não volta mais para cá. Né? Se aqui é bom, lá é muito melhor. Ninguém vai sair do melhor para o pior, não é mesmo? Então, veja bem. Qual será, então, a nossa sorte? Meu irmão e minha irmã, a eternidade, a eternidade tem que ser a nossa preocupação. Minha e de você. Quem que está preocupado aí em ir para o céu, levanta a mão. Vamos ver. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer morrer agora para ir para o céu? O profeta falou que a nossa felicidade está na confiança em Deus. Agora fala, morrer agora para ir para o céu, agora não, não é mesmo? Bom, nós somos assim mesmo, não é? Ainda bem que Jesus dá risada de nós, por causa da nossa pequenez, nossas fraquezas, não é mesmo? É. Ele sabe nos compreender. A eternidade deve ser nossa preocupação. E é por isso, que Jesus vem nos falar, daquele rico egoísta, ganancioso, que não sabia mais repartir. Por isso, Lázaro, esta palavra, Lázaro, quer dizer, Deus ajuda, Deus ajuda. E Jesus nos faz, então, com esta parábola, entender a festa no céu, entender o banquete do céu, o Lázaro, que não podia comer nem o que caía da mesa. Jesus está, Jesus está, Jesus está, a eternidade, a eternidade, é o lugar da comunhão, é o lugar do amor, é o lugar da partilha. E se eu não sei repartir, se eu não sei repartir, se eu não sei amar, não dá para morar no céu, assim eu quero entender. Se lá é o lugar do amor, se lá é o lugar do amor, da harmonia, da vida de comunhão. E eu não vivo esta comunhão com o meu irmão. Então, é bom a gente olhar para o evangelho, porque ele é decisão de vida para nós. O que devemos fazer? Erguer o nosso coração para o céu. E meu irmão e minha irmã, não tenha medo de ser bom, viu? Não tenha medo de praticar a bondade. Não tenha medo de partilhar. Aliás, a Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, está cheia deste exemplo de todo aquele que repartiu, nunca lhe faltou nada. A viúva de Sarepta, Elias vai lá e diz, faz um pão para mim que eu estou com fome. Ela falou, eu só tenho um pouco de óleo e um pouco de farinha para fazer um pão para mim, para o meu filho esperar a morte, porque não tem mais nada para comer. A seca que não deixava nada. E ele não faça. E de tanto insistir, ela vai lá e vai fazer o pão para Elias. E os três vão comer. A viúva, o filho e o profeta Elias. E a farinha não acabou. O que é que já no Antigo Testamento está mostrando para nós? Quando há generosidade, tudo se torna fartura. Você já pensou, a mãe escutar o grito do filho, mãe é, estou com fome. E não ter nada para comer? Eu já vi uma criancinha morrendo no colo da mãe de fome. Que coisa, e a gente não poder fazer nada. Eu tinha uma laranja, que um homem tinha me dado, e estava comigo. E ela, falei, então dá essa laranja, espremeu ali a laranja. Um lugar pobre, 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 pobre. E aquela criança, tomando aquela laranja pequenininha. Morrendo de fome. E a mãe chorando porque não tinha o que comer. E tem gente esbanjando as coisas. Por favor, o evangelho é a verdade. Se vivemos na mentira e queremos justificar a mentira. Diante de Deus não dá para mentir. Não muito tempo atrás. Tem jornalista e repórter inteligentíssimos. Viu? Dá vontade de encontrar com eles e dar um abraço forte. Gente que defende a verdade. Defende a... Não fica fazendo politicagens. No outro lugar aqui, no Brasil. Estou falando, é no Brasil. A repórter perguntou para o menininho. Sentado na taipa do fogão. Mais de meio dia. O que é que você comeu hoje? Ele deu um sorriso e disse. Nadinha de nada. Nadinha de nada. O que adianta bater recorde de colheita de grãos? Se na mesma fazenda tem duas crianças rapando uma panela, passando fome. Nós temos que ficar indignados com a falta de partilha e que gera fome e gera miséria. E somos cristãos. E temos que ficar indignados. Santo Agostinho vai dizer isto. O cristão vive indignado. Só não podemos perder a esperança. Meus queridos, vamos multiplicar os gestos de solidariedade entre nós. Quaresma é tempo de conversão. Você pode ter os bens que você tiver e que bom que você tenha. Mas por favor, não se esqueça de ter amor, de repartir com generosidade. Não seja egoísta. E nem dê alguma coisa esperando o benefício. Amor é gratuidade. Este é o amor de Deus para conosco. E nos ama gratuitamente e eternamente em seu Filho Jesus. Rogai por nós, Mãezinha do Céu, e mudai o meu, o nosso coração. Amém. Amém.